Precisou sair de casa bem na hora que o episódio inédito da sua série ia começar? O jogo do seu time de coração começou, mas a TV da sala tá ocupada? Fica tranquilo! Com o app Skype, você tem acesso ao Skyplay e assiste aos filmes que acabaram de sair do cinema, os maiores sucessos de bilheteria, os episódios da sua série favorita e milhares de conteúdos gratuitos. E tem mais! Pelo app, você curte uma variedade de canais ao vivo, a qualquer hora do dia. São muitas opções pra você aproveitar em tempo real pelo seu celular. Acesse o Skyplay pelo app Skype e aproveite todos os seus programas favoritos quando e onde quiser.